A terceira semana do Comerciário de Xangrande foi aberta nesta terça-feira, dia 16 de julho, com a palestra Vendas com Foco em Resultados, apresentada pela consultora Adriana Cavalcante. Cada vez mais as vendas precisam ser diferenciadas, voltadas realmente nesse conhecimento do cliente, na abordagem que a gente precisa ter diferenciada com o cliente e entender que nós somos agora clientes que desejamos tantas vezes coisas diferentes ao mesmo tempo e entender essa relação do online, do presencial, da loja física, desse trato da promoção, faz com que a gente entenda realmente que as vendas têm mudado o cenário. É preciso a gente compreender como está funcionando esse mercado hoje, esse cenário digital que está influenciando no presencial e de que forma a gente pode se posicionar melhor para que a gente possa vender mais e com mais assertividade e fidelizando, satisfazendo cada vez mais o cliente. Na primeira noite da programação, o auditório do Centro Cultural de Xangrande ficou lotado, com a presença de comerciantes e comerciários, em busca de aprimoramento em seus conhecimentos. Para mim é importante, porque eu venho buscar novas ideias, nova maneira de atender o cliente, ter ideias novas para poder atender o cliente da melhor forma possível. Comemorando 10 anos de atuação na cidade, a Associação Comercial de Xangrande, a Cigran, preparou uma programação especial para esta semana, com palestras sobre os mais variados assuntos. E aí E aí E aí